Mais uma novidade, mais uma novidade, Clube da Quente. Mais uma novidade, mais uma novidade, Clube da Quente. Mais uma novidade, Clube da Quente. Mais uma novidade, Clube da Quente. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada E aí So don't forget to drop off all your baggage You don't need it, don't need it You're a town away from damage now Let me show you I'm supposed to let you fall Let me show you I'm supposed to let you fall Let me show you I'm supposed to let you fall